Respira fundo, Wendel, e vamos aos esclarecimentos bombásticos. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, o nosso canal Constante Revolução. Já aproveita, caso você goste do nosso conteúdo, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias de domingo a domingo. E não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. No vídeo anterior, teve um comentário da seguinte forma. Eu gosto de compartilhar para vocês alguns comentários que eu leio, para mostrar para vocês que eu leio todos. Um comentário onde diz assim, ah, mas essa notícia, essa notícia eu já sabia. Conta uma nova. Que bom que você sabia, mas deixa para aqueles que não sabem. Porque você sabendo não significa que o outro saiba, não é verdade? Não tem como a gente adivinhar o que as pessoas estão assistindo aí do outro lado. Tá? É só mesmo para esclarecer. E você que sentindo o seu coração de abençoar o nosso canal. Gente, nós estamos chegando o Natal. Eu tenho projetos aí para realizar com as criancinhas. Para quem não sabe, o nosso canal é um canal cristão. Então, você que puder, por favor, colabore com o nosso canal, com um real que seja. Tenho certeza que não vai te fazer falta. O nosso pixel, meu e-mail, que estará fixado nos nossos comentários. Ou na descrição do vídeo. E se você puder colaborar de uma outra forma, adquirindo aqui, ó. As nossas camisetas, ei, bora para o céu. O link também para você adquirir as camisetas, estará fixado nos nossos comentários, na descrição do vídeo. E se você quiser bater um papo comigo, eu entro lá umas duas vezes por dia somente. Porque é somente zap das camisetas. Então, eu peço desculpa para alguns aí, que eu demoro para responder. É eu mesmo que respondo todo mundo e que converso quando eu tenho um tempinho e bato um papo, tá? O link está fixado nos nossos comentários, na descrição do vídeo. Clica lá e me chama. Ah, gente, tem tanta coisa aqui que está passando desapercebido. Parece que as pessoas não estão muito atentos nos acontecimentos, não estão ligando uma coisa com a outra. Hoje nós vamos revelar para vocês algo que muita gente não tenha percebido e muita gente não tenha visto também. Porque você sabe o motivo? Vou repetir. Uma pergunta que eu quero que você responda e seja sincero e sincera. Por que que Ederlan disse que Sara Mariano tinha vários amantes? E por que que vem surgindo, cada dia que passa, pessoas citadas como suposto amante de Sara Mariano? Você sabe responder o porquê? É outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês também. Vocês acham que esses criminosos que cometeram essa barbaridade estão realmente arrependidos do que fez? Porque o outro deu entrevista dizendo que se arrependeu, inclusive pedindo perdão. Mas vocês acham mesmo isso? Eu não estou aqui para julgar ninguém, para apontar o dedo para ninguém, mas acima de todo nome, para quem é cristão, tem que honrar o nome do Senhor Jesus, ainda que perca a sua própria vida. Em nenhum momento nenhum desses indivíduos pensou no seu Deus que sai da sua boca e que ainda permanece a sair da sua boca, que é o caso do cantor. Eu não estou te julgando, eu não estou falando que ele, se que ele venha realmente se arrepender de fato e de verdade, porque eu, o Wendel Augusto, sabendo deste caso, eu não conseguiria sair dali e ir cantar e pregar numa igreja como se nada tivesse acontecido por causa do medo. O medo vai levar muitas pessoas para o inferno. O medo, além de paralisar, ele condena as pessoas, porque o verdadeiro cristão, você pode ter a certeza que ele iria denunciar, que ele iria atrás, porque, cara, não é ele. É muito grave isso, uma pessoa conseguir passar por cima disso, então, para mim, tem muita coisa aí que precisa ser revelada e que, aos poucos, se eu penso assim, vocês imaginam delegados, investigadores que estudaram para isso, né? Com certeza, muita coisa aí vai ser descoberta e a verdade tem que prevalecer, ela tem que acontecer para que a justiça seja feita, para que outras pessoas não cometam essa mesma barbaridade. Porque isso aí foi de uma crueldade e eles fizeram isso, gente, achando que não ia descobrir. E nós vamos descobrir hoje porque que eles achavam que eles não iam ser descobertos. Eles usaram uma mente tão diabólica. Preste atenção no vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. O verdadeiro arrependimento não é esse, gente. O verdadeiro arrependimento não é sobre mim, não é o meu nome. O verdadeiro arrependimento é aquele que, quando está disposto a pagar. Quando nós vamos para a igreja, dobramos os nossos joelhos e dizemos ao nosso Deus, me perdoe, me limpe dos meus pecados, é a gente disposto a pagar pelos nossos erros. Nada mais significa na nossa vida a não ser o preço que nós teremos que pagar para ir para o céu. E a gente passa, porque muitos cristãos, quando percebe-se, você que é cristão vai saber o que eu estou dizendo. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa por algumas tribulações, algumas coisas. Tem gente que associa isso muito à provação e passa a vida inteira sendo provado. Não é isso. Muitas vezes é erros que nós cometemos no passado, é erros que nós não enxergamos. Nós precisamos pedir para o nosso Deus discernimento, para que Ele nos mostre e que nós verdadeiramente arrependemos. Porque o arrependimento, gente, não significa que nós não vamos pagar pelos nossos erros. Então, se realmente, e até agora, nesse caso, eu não vi nenhum deles que foram lá, estou me entregando porque eu me arrependo. Não. Todos eles que se entregaram foram porque foram descobertos, foram encurralados e não tinha para onde correr. Então, isso aí já não é uma atitude de quem quer mudança, de quem quer uma transformação. Mas que eles lá presos, eles pensam e não sou eu que vou condená-los, né? Que há chance ainda, porque é a vida, e que eles se arrependam, paguem pelo que eles fizeram e alcancem a salvação. Porque isso foi pregado para eles, né? Não somos nós que temos que enfiar isso na cabeça deles. Acho que eu me embananei um pouquinho, mas agora vamos lá. Respira fundo, Wendel, e vamos aos esclarecimentos bombásticos e que muitas pessoas aí do outro lado não pararam para pensar, mas vão se identificar com o que eu estou falando. Vamos falar sobre a carta dessa menina, dessa criança, da filha de Sara Mariana, em que todos estão dizendo que é carta falsa, que ela foi induzida e realmente foi. Mas agora, e a inocência dela? Até que ponto ela é inocente? As pessoas estão confundindo a inocência com o amor que ela sente com o pai dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, gente, pelo amor de Deus, meu Deus, me perdoe até o que eu vou falar aqui agora, mas eu tenho que ser sincero com vocês. Uma criança, olha o mundo como está, em pleno século que nós estamos vivendo, vocês acham mesmo que uma criança adolescente, pré-adolescente, de 11 anos, é inocente? Não sabe de fato o que está se passando? Como será que essa criança foi criada? O que será que ela vivenciava dentro da sua casa? Será que ela nunca viu nada? Não, de inocente, ela não tem nada. Ela pode ter amor, e esse amor que ela sente, por causa até de coisas que o pai proporcionava, e que o pai tenha demonstrado esse amor também para ela, acabou que ela passa por cima de tudo isso. Mulheres passam, não é verdade? Mulheres de bandidos, olha o que elas passam por causa dos seus homens. Uma criança, por causa do seu pai, você acha que ela não vai passar? Mesmo porque, não sei se teve outros crimes, se não teve. Então, para ela, não é que ele é inocente. Ela quer o pai dela, independente dele ser o criminoso ou não. E me parece que a ligação dela para com o pai era maior do que dela para com a mãe. Então, gente, não tem o que questionar nisso daí. Estão fantasiando muito essa história de inocente. Ela não tem nada, ela sabe muito bem tudo o que está se passando, tudo o que está acontecendo. E antes da gente abordar esse assunto, sobre os supostos, casos de Sara Mariano, e por que eles entraram nessa história, por que o Edelã e cada dia vem surgindo mais esses supostos, amantes, né? Tenho certeza que o resultado vai surpreender vocês, que não é nada daquilo que muita gente está pensando. E mais essa agora. O Elicácio se manifestou. Então, eu quero que vocês prestem atenção na manifestação de Elicácio. E fora essa manifestação, Elicácio está acionando a justiça. Inclusive, não sei nem citar contra mim também. Eu não sei. Porque ele disse que vai, como que eu digo, processar as pessoas que estão falando dele e colocando ele como se fosse um suspeito. Então, vocês prestem atenção nas falas dele e já voltamos a nos falar. Ele quer... Preste atenção, senão eu vou falar o que é e não vai adiantar. Ouve aí e a gente já voltamos a nos falar. Preste atenção. Para mim foi um choque, né? A polícia entrou em contato comigo. Eu... Pediu a minha ajuda. Tem como você ajudar nas buscas? Você está sabendo do desaparecimento dela, coisa e tal? Eu tenho sim. Vou lá prestar depois pra poder ajudar nas buscas. Então, a informação é do que ela já me contava já, né? Que estava sofrendo um relacionamento abusivo, né? Dentro de casa. E por conta dessa repercussão toda aí, aí ela queria fugir, fazer qualquer coisa, entendeu? Aí a Soraya... Falei com a Soraya aqui, né? Eu entrei em contato com ela, né? Aí falei com ela, falou que não, que expõe a irmã dela, né? Aí eu falei, não, eu só vou te contar a verdade aqui. Contei tudo pra ela que aconteceu, né? Contei toda a verdade pra ela, uma coisa que a mídia não contou. Falei. Aí ela falou pra mim que ia tirar a postagem lá. Ela me disse, olha cá, se eu estiver errada, me perdoe. Estou te pedindo perdão, porque se eu estiver errada, me perdoe. Mas se eu não estiver, minha fala continua a mesma. Mas eu vou tirar a postagem lá da internet, lá. Eu vou tirar a postagem. Aí eu falei, não. Ela emitir a postagem, você tem que fazer um vídeo se retratando. Porque você expõe a minha imagem sem saber de nada. Você nem me conhecia, não sabia de nada da minha vida. Você me expôs lá. Eu nunca tive intenção, a Sarah era minha amiga. Nunca tive intenção de expor a Sarah em um momento algum. Nunca quis fazer isso. Nunca que eu iria fazer isso. Muito pelo contrário. Ela é minha amiga, entendeu? E aí eu te peço que você faça um vídeo se retratando. Aí ela falou, deixa a justiça fazer o trabalho dela. Pronto, eu já fui depor, não estou sendo procurado. Se você quiser me ajuda, estou aqui à disposição. Eu tive um vínculo de amizade. Eu, né, sempre que ela me ligava, eu estava disponível para levar ela para os lugares. Ela falava que estava com plano de até dezembro ir embora, coisa e tal. Ela falava, não, eu vou, eu estou com essa agenda marcada já, que o pessoal já me pagou, já fez fixa. Quando terminei essa agenda, eu vou embora. Só que tudo isso ele já sabia, ele já tinha clonado o número dela. E aí ele já tinha abolado o que ia fazer com ela, né? Bem provável que ele já tinha abolado o que ia fazer com ela. Devido a ele saber toda essa informação que ela falou uma vez que ele tinha clonado o número dela. Ele me ligou falando meio assim, ah, eu estou sabendo que você conheceu minha esposa. Minha esposa, eu, rapaz, nem sabia que você era calado com ela. Depois que eu fiquei sabendo, eu me afastei para evitar problemas, entendeu? Eu me afastei. Aí ele, ah, então você não sabia. Aí ele falou, ah, você não sabia. Aí pronto, resolveu ali. Ele, não, eu te peço desculpa, coisa e tal, BBB, pronto. Morreu o assunto ali, eu segui minha vida. E outra vez ele me ligou de novo, dizendo, ah, estou com a conversa aqui dela, conhecendo outra pessoa. Eu disse, sim, irmão, eu entrei em quê aí? Se ela está conhecendo outra pessoa, deixa de conhecer. Eu não tenho mais nada a ver com esse assunto. Você está me ligando para quê? Ele, não, não, eu só estou falando mesmo. Não, irmão, se ela está conhecendo outra pessoa, você tem que procurar saber lá da vida da pessoa que você está dizendo que ela está conhecida. Se não, não tem nada mais a ver com isso aí. E aí, depois disso aí, nunca mais ele falou comigo. Aí, antes disso, ele falou, é por isso que as coisas acontecem. Aí, eu já tinha falado sobre o que ela tinha que fazer, porque ela estava, né, ela corria risco. Eu falei com ela, ela já sabia já, ela, não, em dezembro eu vou agitar minhas coisas e vou embora. Só que aí não deu tempo de ela fazer isso, entendeu? Daquela questão da arma lá, que ela falou que ele queria comprar, né, ela tem um áudio dela falando que ele queria comprar uma arma. Tudo. Tem vários vídeos aí da, né, que fala que ela ia embora e a mãe dela, né, umas coisas aí que já tem áudio aí falando que ela ia ir embora. Ela não foi e aconteceu isso aí. Na verdade, ela sabia que ela queria, ela mesmo, na verdade, foi ela mesmo que falou em alguns áudios dela aí que ela não confiava nele. Ela mesmo própria fala nos áudios que tem aí nas rádios aí. Ela fala, eu não confio nele, que ela mandou um áudio pra esta irmã dela falando que não confia nele, pois e tal. E ela mesmo assim, ela continuava, entendeu? Continuava porque ela tinha um plano de ir embora, não. Continuou por um tempo ali, até fechar a agenda, até a minha terminal, a escola, o colegial também. E ela ia embora, entendeu? Ela estava esperando isso, fazendo um planejamento pra ir embora, só que aí não deu tempo. Porque tudo isso ele via nas mensagens, toda mensagem que ela mandava pra alguém, ele estava acompanhando. Então, ele se antecipou, entendeu? Eu falei com a irmã dela ontem, Soraya, eu falei, ela queria depositar esse dinheiro até em minha conta, eu falei que não. Queria depositar em uma conta de um amigo, eu falei, rapaz, não faça isso, ligue pra sua mãe aí. No dia que ela ligou, eu estava lá junto na hora, eu falei, ligue pra sua mãe, mande ela abrir uma conta. A mãe dela é testemunha disso, que ela ligou pra ela. Abre uma conta dependente, faça uma conta dependente. Sua mãe abriu uma conta e você disse, é dependente. Um cartão. Foi porque ela não queria pagar o imposto de renda, entendeu? Não pagar imposto. Como é que fala aquele imposto lá que paga? Não tem muito dinheiro. Essa conta é ligada, porque senão eu vou ter que comprovar o imposto. Eu então, pronto, você abre essa conta aí, junto com sua mãe. Aí ela pediu a mãe pra abrir uma conta. A mãe dela sabe dessa história, que ela ligou pra ela pra abrir essa tal conta aí. De início, ela falou pra mim que tinha 20 mil. De início. Mas depois, né, aí eu já fui embora, ela começou a juntar bem mais. Mas de início, logo quando eu conheci, ela falou em 20 mil reais. De início, foi 20 mil que ela falou pra mim. Aí quando eu já, né, segui minha vida, aí me prova que ela conseguiu juntar mais. A intenção dela era essa, né, juntar dinheiro, né? Eu fiquei abalado, né, não pude fazer nada, porque, tipo assim, ela já tinha um plano de ir embora, né? Eu disse, né, então você sempre tem um... Eu mas você tem que fazer isso pra onde? Você corre risco. Ela, não, não, eu sei me virar. Aí lá, vai ligar pra sua mãe. Me dê o domínio de sua mãe, me dê o domínio de sua irmã, que eu vou ligar pra ela. Ela não quis preocupar a família, entendeu? Ela não quis preocupar a família. Ela ligava, falava, mas ela não contava os detalhes, né? Contava algumas coisas. Ela não queria expor a família, né, preocupar a família. Não, eu vou resolver isso, eu vou resolver. Em dezembro eu resolvi isso aí. Esse dezembro nunca chegou. Com uma amiga, com uma amiga. Eu gostava dela com uma amiga. A minha fala é que eu conheci uma amiga, ela tinha um trabalho profissional, eu conheci uma amiga. Então, se tiver que falar alguma coisa, foi o que eu falei no depoimento. Se tiver que falar algo, além disso aí, é a própria Soraya que tem... Ela tem a liberdade de falar. Coisa íntima que eu contei pra ela. Então, se a Soraya quiser falar essas coisas aí, a Soraya pode falar, entendeu? Ou a justiça fala, ou a Soraya fala. Fora isso aí, eu não posso falar mais do que isso. Eu conhecia ninguém. Ninguém, ninguém. Eu conhecia ninguém. Só a Sara mesmo que eu conhecia. Nunca conheci ele pessoalmente. Nunca. Só conheci ele depois que ele me ligou, né? Que ele tinha pegado o número dela, né? Como ele tinha clonado, pegado o número dela, ele conseguiu o meu número e aí me ligou. E as provas tá lá, né? Tudo tá lá, né? As provas que tem lá, tá tudo no celular dele, no celular dela. Tá com a polícia. A polícia tá fazendo trabalho direito. Agradeço a polícia militar da Bahia que em momento algum expôs o meu nome. Abriu a oportunidade pra eu estar me defendendo, né? Porque até então o pessoal tá me acusando. Não tô sendo procurado. Tô aqui botando minha cara aqui na lata aqui, sem medo de falar a verdade. Se a Soraya quiser ajuda aqui pra eu falar alguma coisa, eu falo. Se ela quiser qualquer coisa que eu puder ajudar mais, eu tô aqui pra ajudar. Não sou inimigo dela, muito menos ela inimigo da sala, entendeu? Não, e não recebi dinheiro, como o pessoal fala aí, né? O pessoal, será que ele não recebeu dinheiro pra poder estar mentindo? Não recebi dinheiro de ninguém. Falei com o Pastoraya, liguei pra ela ontem. A gente conversou, sentei, conversei com ela direitinho. Liguei pra ela, a gente conversou, alinhou tudo certinho. Falei, ela queria dar depoimento. Falar na entrevista aqui pra poder lhe defender. E se ela puder, ela fazer um vídeo se retratando. Aí ela disse que ia esperar a questão da justiça sair, né? Eu falei, pronto, então deixa a justiça pra preparar. Ela disse, mas o post que ela disse que ela colocou lá, ela tirou. Ela disse, eu tirei o post, Ricardo. Se eu tiver errado, a gente... Eu não, mas depois que terminar isso aí, você se retrata lá. Mas ela tá bom. Eu não vou fazer o vídeo. Ela disse que eu não ia fazer o vídeo se retratando. Mas o post que ela tirou, então tá bom. Então já é uma grande data pra até terminar esse caso completo. E eu tô aqui à disposição da justiça. A justiça sabe o que eu moro, sabe o que eu faço, sabe o que eu trabalho. A hora que me ligar, eu tô disposto, entendeu? Disponível pra ajudar aqui. Eu não dei reportagem nenhuma. Até porque eu não tava devendo nada, né? Mas como minha foto começou lá no Instagram aí, no WhatsApp, a galera me difamando. Inclusive os cristãos. Eu quero que todos os cristãos aí que estavam me difamando, que dizem ser cristão aí, se retratem lá quando a verdade sair totalmente aí, né? Que já saiu, que eu não tô devendo. Eles se retratem. Peçam desculpa porque me difamaram sem saber de nada, entendeu? O Eder, não. Cada coisa que a gente ouve, cada coisa que a gente vê, que às vezes a gente fala não, acho que eu não tô ouvindo e nem tô vendo isso, né? Gente, isso foi tramado de uma forma tão cruel, tão de uma pessoa que achava que era o dono assim da verdade, que ia convencer a todos, foi tão assim municiosamente e envolvendo várias pessoas com sonhos na vida e que estavam dispostos a pagar qualquer preço para realizar esses sonhos. Não foi da noite pro dia. Não foi uma proposta que Ederlan chegou e falou, olha, não. Não, ele foi ganhando espaço, ganhando notoriedade, ganhando confiança dessas pessoas que caíram nesse golpezinho dele por causa dessa TV, porque ia ser reconhecido, como eu disse no vídeo anterior, que ele fez tudo isso achando que o canal dele ia bombar, que ele ia crescer muito e que essas pessoas que estavam envolvidas junto com ele automaticamente iriam crescer junto. Eu pensei isso desde o começo, porque olha a repercussão que não deu isso daí. Agora, e os amantes? Onde cabem os amantes nessa história? Na cabeça de Ederlan e na cabeça desse pessoal todo. Esses supostos amantes, supostamente inventados até que prove ao contrário, e mesmo que fosse verdade, eles foram envolvidos neste caso? Não foi para que Sara Mariano fosse apedrejada, nem condenada e riscada, que todo mundo aplaudisse ele, ou que ela fosse cancelada no meio cristão, que ele convencesse as pessoas da inocência. Não, não. Foi para que a verdadeira culpa dessa história toda caísse sobre os amantes, esses supostos amantes. Tanto que ele provocava na cabeça dele, na invenção dele, não se fosse uma invenção. Ele conta isso para o delegado, para os investigadores. Olha, doutor, eu liguei para o amante dela, o amante contando essa história para a sociedade, para todos nós, para nos levar a crer que os amantes enraivados dela ter traído eles e trocado eles, fosse lá e tivesse cometido o crime. E com tudo isso, o foco não cairia sobre eles. Ou seja, ele estava disposto a cometer mais crimes. Olha a mentalidade desses supostos homens de Deus que iam condenar pessoas inocentes. Iam dormir tranquilamente, como fizeram após o crime. Foram pregar, foram cantar, foram fazer vídeos. Parece que o fogo ali estava maior até. Acho que esse vídeo foi mais para a gente trocar uma ideia, para a gente trocar pensamentos. Gente, entenda uma coisa. Vamos falar de TV, quando trata de um caso desses. Cada um dá a sua notícia e muitas vezes é a mesma notícia. Mas a forma que ela é contada é diferente. Então, alguns desses donos de TV conseguem um índice maior de audiência pela forma que eles tratam sobre o assunto. Assim é aqui no YouTube também. Então, talvez você já tenha visto essa notícia em algum canal, essa entrevista aí desse... Mas cada um conta da sua forma, da sua visão, da sua maneira. E eu tenho certeza que a minha maneira de enxergar esse caso tem muitos aí do outro lado que também enxergam. É claro que tem muita coisa aí ainda que vai ser revelada, tem muitas desconfianças ainda que precisam ser... E muitas coisas que precisam ser esclarecidas. E que o principal de tudo isso é que a... Exatamente, meu filho. E fora a justiça, filho, que o nome dos cristãos não sejam totalmente associados a isso. Porque as pessoas estão completamente julgando nós cristãos como se nós fôssemos farinhas do mesmo sapo. Sabe? Ah, porque nós somos todos enganadores. Ah, porque tudo só quer dinheiro, só quer fama, só quer sucesso. Realmente, está muita gente aí, muito joio no meio do trigo. Nascem juntos, não tem como. Mas o grande dia que vai acabar, que o joio vai ser separado, é quando a volta do Senhor Jesus acontecer. Porque muitas pessoas estão achando que é agora. Não é agora, muitos vão ser enganados ainda. E você, nós somos mais enganados naquilo que nós mais queremos, naquilo que nós mais cobiçamos na vida. O nosso ponto fraco é onde nós somos enganados. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Gente, o que é mais do que esses artistas aí que eram cristãos e que mostrava? E saíram como Gessé Aguiar, J.A., Priscila Alcântara. Sim. O diabo pegou eles no ponto fraco deles, naquilo que eles mais cobiçavam. Por isso que eu sempre digo para você que está com o Senhor Jesus, não é tempo de você buscar e focar nas coisas terrenas. Busque o céu. Que o céu seja o seu foco e seja o principal da sua vida. Porque se o céu, preste atenção, se o céu é o seu foco, como que o diabo vai te enganar? Como que ele vai te enganar? Se você... Nada mais importa que da terra. Você quer só o céu. Não tem como. Porque o céu é santificação. O céu é renúncia. O céu é abrimão. Então não tem como. Você impede até do diabo vir com essas propostas para você. E outra coisa que eu quero acrescentar nisso daí. Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então não se importe com o que da terra. Mas eu preciso entre. Mas eu preciso entre. Eu preciso. Será acrescentado. Busque. Porque será acrescentado. É tempo de buscar o céu. O diabo está de olho em você. Está de olho em nós. E ele sabe daquilo que nós... E ele fica nos tentando. E muitos estão caindo por causa disso. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Eu tenho muita dificuldade de vender essas camisetas. Você sabe por quê? Por quê? Por causa que segundo eu... Ou essa que significa uma cruz aqui. E aquelas outras que tem uma cruzinha do lado. O pessoal fala... Ah, e se não tivesse a cruz? Gente, eu quero que vocês reparem essa cruz e a cruz das outras camisetas minhas. Ela está vazia. Não tem nada de mais. Essa cruz representa que o Senhor Jesus morreu por você. E foi crucificado em uma cruz. Mas que hoje ela está vazia. Que ele subiu. Representa o nosso Deus que um dia irá retornar para buscar os seus. E o preço que ele teve que pagar pela sua vida. Tira essa religiosidade. Cruz vazia. É para que você não esqueça do que ele fez por você. Para te lembrar todos os dias. Não é para você ir lá para o estar diante da cruz, não. É para você lembrar que ele foi capaz de entregar a sua própria vida por você. E lembrar que um dia ele vai buscar aquele que perseverar. Aquele que não der para trás. E que não ficar olhando para o lado. Ei, bora para o céu. Bora. Bora para o céu.